E aí, galera, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Gente, depois de muito tempo sem voltar lá no estúdio, porque eu fiz a live e depois da live eu não voltei lá. Já faz mais de um mês que eu não volto lá no estúdio. E tá aquela maior zona no estúdio, porque a gente desmontou as coisas que estavam na live e teve alguns equipamentos que colocaram dentro do estúdio, né? E eu tô indo lá agora para tentar organizar isso aí. E vocês vão acompanhar essa minha missão de organizar as coisas lá no estúdio. Vamos embora comigo, ué? Chama! Eu tive que voltar para casa porque eu estou sem a chave do estúdio. A única chave que eu tenho é a das portas de dentro. O portão da frente, eu estou sem a chave. A única chave que eu tenho é dentro do estúdio, da porta dela. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Da primeira porta e da segunda porta. Não, são três portas. Eu estou com a chave do portão da frente do estúdio. O que é do meu estúdio, lá dentro do complexo. E essa daqui é a chave da porta da frente e essa outra chave da porta de trás. Só que tem a chave do portão da frente do complexo que eu tinha aqui, só que ela desapareceu. Aí, fazer o que, né? Tem o que esperar alguém chegar. Eu tentei chamar lá. Não gravei para vocês. Eu tentei chamar lá para ver se alguém aparecia, só que eu acho que não tem ninguém hoje não. Aí, eu liguei para a galera, só que disseram que estavam pintando de um lado lá, de outro estúdio. E eu tentei chamar, mas ninguém me escutou. Eu estou em casa e quando eu ficar sabendo que alguém chegou lá, eu vou. Coloquei minha chave. Sumiu. Então, eu quero esperar. Deu certo, deu certo, deu certo, gente. Deu certo. Consegui entrar dentro do estúdio. Estou aqui. Esperei meu pai. Meu pai veio abrir para mim. Olha para isso como está o estúdio. Meu Deus, olha a bagunça ali. Vixe, nossa. Olha, gente. Meu Deus. Tem coisa que não é daqui. As coisas que não for daqui, vai embora. Vai lá para fora. E tem coisas que são daqui, né? Olha como está aqui, gente. E ainda estão ajeitando aqui, reformando. Botando esse 3D que a gente vai botar aqui. Esse gesso. Ó, aí junta com o resto do material de construção. Com a bagunça. E as coisas que não estão aqui. Tem equipamento que eu não sei onde está. Deve estar por ali. TV que sumiu que não está aqui. Computador, a mesa. Meu Deus. Não tem quase nada. Eu acho só aquela sala que está normal ali ainda. Mas vamos embora. Vamos organizar aqui. Vamos organizar. Deixar tudo bonitinho. Até as lâmpadas. Tem lâmpada que não está aqui. Meu Deus do céu, hein? Claro, foi tudo. Essas caixas aqui a gente vai tirar. Porque elas não ficam aqui. Eu acho que só colocaram por conta da chuva. Que ali fora é aberto. Eu acho que estava ali. Isso aqui é o resto do gesso. Lá daquela parede de lá. Lá daquela parede. Lá daquela parede de lá. É, mas é daquela parede ali. Aí, vamos começar a organizar aqui, gente. Quando você olha para a bagunça, você fala assim. Minha nossa senhora. Por onde eu começo? Está igual aqui. Por onde é que eu vou começar? Daqui a pouco eu volto com vocês quando estiver dando para identificar o que é o que é aqui. O que é cada coisa, né? Porque agora tu não é aqui. Estou lá para dentro. Então, fica aí. Já, já eu volto. Espera. Gente, eu arrumando aqui. Eu lembrei que esse sofá aqui. Esse sofá. Não era para esse local aqui. Para esse estúdio, né, gente? A gente colocou porque o outro não estava aqui. Estava lá no escritório, no centro. Então, tinha que pegar, trazer para cá e colocar aqui. Só que até hoje a gente não foi pegar. Aí, ficou esse daqui mesmo. Só que ele entrou quando não tinha as portas. Quando as portas não estavam aqui. E quando o vidro não estava aqui. Agora, eu quero saber como é que eu vou tirar esse sofá daqui de dentro. Para colocar o outro. Porque eu acho que ele não vai sair por essa porta aqui. Olha a brecha da porta. Só vai ter isso aqui, gente. Eu acho que ele não vai sair. De nenhuma forma. Mas, se esse sair. Legal. Só que eu acho que o outro não vai entrar. Porque o outro. Ele é quadrado. Já é o modelo mais novo, né? Posso ser que o outro entre também, né? Tomara que esse saia e o outro entre. Porque o outro é mais bonito, gente. Tem umas almofadas aqui e tal. É mais bonito do que isso. Acender as luzes. Para a gente começar a organizar isso aqui. Gente, tem muita coisa aqui. Esses cabos são todos os que são usados nas lives, gravações. Que pegam nas câmeras que estão aqui. Esqueceram aquela porta aberta. Esqueceram essa porta aberta. Ou eu acho que deixaram essa porta aberta. De propósito. Para não morfar nada, né? Ou para... não sei. Mas ficou aberta. E eu vim aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Olha a poeira que está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha. Olha. Gente, grudou. Esse negócio é... Olha para isso. Meu Deus. Olha aqui. Tem muita poeira. Olha. Meio de alicôntrio. Temos que limpar isso também. Esse daqui eu não vou limpar. Eu vou chamar o menino para limpar. Mas... Esse também está muito sujo. Olha para isso, gente. Meu Deus. Essa é a poeira que entra. Dali. Ficou acho que um bom tempo. Eu acho que desde a live estava aberta essa porta. Aí por isso que ficou. Dessa forma. O sol. Que é amanhã. Vou começar a organizar assim. O que for. Para ir lá para fora. Eu vou colocar ali. Num canto. Porque já tem essas caixas de som aqui. Que elas não ficam aqui dentro. Essas caixas aqui. Elas vão lá para outro local. Esses servos também. Então... Esse refletor. Eu vou colocar nas coisas que for. Para ir lá para fora. Aqui. E o que for. Para ir lá para dentro do estúdio. Eu vou colocando aqui. Que tem muita coisa que também. Vai aí para dentro do estúdio. Esses cabos. Essas coisas. Tudo fica guardado. Não fica usando. Fica lá no final. Naquele quarto lá. Perto daquele bebedouro. Onde tem aquele galão d'água. Fica ali. A maioria dessas coisas guardadas. Até. Ter uma live. Ou até ter alguma gravação. Alguma coisa. Eu estava olhando aqui agora. E o pessoal me avisou. Meu pai. E o menino que trabalha aqui. Falou que o estúdio morfou. O teto. Nesse tempo que eu não vim. Depois que eu terminei a live. Eu não vim para cá. Então acabou morfando ali. A parte do teto. Vou mostrar para vocês. Ó. Morfou. Eles limparam. Deram uma lavada. Limpada ali. Ficou limpo. Só que. Ficou manchado. Né gente. Aqui também. Então vai precisar. Pintar. Para ficar. Legal aí. Para não ficar manchado. Essas manchas pretas. Né. Mas foi o único lugar. Onde morfou. É isso aí. Foi o único lugar. Mas porque estava fechado. Gente. Estava sem uso. Passou acho que. Mais de. Já vai dar um mês. Sem uso do estúdio. Tudo fechado. Essas portas. E como é um estúdio. Não tem circulação nenhuma. Não tem nenhuma janela. A gente olha aqui. Não tem nenhuma janela. Nenhuma. Nenhuma. Então não tem como. Sair. O ar. E entrar. Ar. Novo. Quando a gente está usando. Quando está em uso. A gente abre essa porta. Entra. Sai. Abra a outra porta. O ar condicionado está ligado. O ar condicionado. Tira o ar. De fora. Bota para dentro. Tira de dentro. Bota para fora. Então. Fica essa circulação. Tem gente dentro. Gente entra. Gente sai. Então. Está em uso. Quando não está em uso. Acaba. Acontecendo. Isso mesmo. Isso é normal. Graças a Deus. Foi só no teto. Que limpa e pinta. Está tudo ok. Aqui embaixo. Nos móveis. Não aconteceu nada. Nem na parede. Nem em outro canto. E lá naquela outra sala. Também não. Aconteceu nada. Por quê? Porque ficou aquela porta aberta. Foi o que eu falei para vocês. Ficou aquela porta aberta. Eu acho que foi de propósito mesmo. Para não morfar isso aqui. Ó. Já que ela ficou fechada. Então acabou morfando. Comecei a organizar aqui. E do nada. Eu acho. Repelente. Máscara. Cola. O frio. Será que isso é normal? Eu acho que não. Gente. Colocou aqui. Não deu nem para filmar para vocês. Ó. Essa daqui. Que é a grande que eu falei para vocês. Gente. É muito grande. É porque aqui não dá para ver. Está vendo? Essa daqui. Já é grande. Essa daqui. É maior ainda. E tem esse espaço. Aqui atrás. Que esse móvel vai. Para lá. E daí ela fica mais perto. Aí dá a impressão dessa. Está maior né. Mas não. É um pouco menor. Aquela aqui é grande. Muito grande gente. Gente. Cheguei em casa agora. Depois do almoço. Fui almoçar. É. Eu não voltei para o estúdio. Porque. Eu já terminei. Tinha terminado aquela sala da Mix ali. Faltou só a sala grande. Faltou algumas coisas. Que foi aquelas coisas. Para colocar para fora. Foi caixa de som. Os cabos eu organizei. É. Tripé também eu organizei. Essas coisas todas. Eu organizei. Só ficou faltando as coisas. Para retirar do estúdio. E colocar no outro local. Onde a gente guarda. Mas. O pessoal vai retirar. E vai guardar. Daí. Depois vamos fazer a limpeza do estúdio. Todinho. Para voltar. Ao normal né. Que estava. Uma zona. Já estou em casa agora. Já cheguei. Gente. Eu estou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem ficou. Até aqui. Assistindo com a gente. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau tchau. Bye bye baby. Até logo.